E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos, bem-vindos ao Canal Universo. Eu sou o Diego Miranda e esse é mais um episódio de Explicando Autores. E, claro, eu faço aqueles pedidos de like, inscrição, ativando as notificações daquela maratonada. Nessa playlist vai aparecer no final do vídeo, que é muito bacana, e sai sempre às segundas-feiras, às 18 horas. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as ideias da queridíssima Grada Quilomba, que, como eu falei no episódio lá do Minutos Filosóficos, é uma das mentes mais férteis na contemporaneidade, uma das artísticas mais celebradas aí, com temáticas interessantíssimas e importantes, seja no campo das artes, seja no campo do conhecimento. A Grada, ela tem debatido muito sobre a questão do racismo, da escravidão, da memória, e a relação desses temas com as artes e com os discursos, saber científico, teórico e filosófico. Ela é uma filósocia de Monchê, uma artista, uma performance também muito incríveis. Como de praxe aqui nesse quadro, a ideia é fazer um recorte de dois conjuntos de reflexões, que a autora inseta, e aí eu vou tirar uns fragmentos da obra dela chamada Memória da Plantação, episódio de racismo cotidiano, uma ótima dica aí para vocês, que debatem, se interessam por esse tema aí, academicamente ou vivencialmente. A Grada tem sido uma referência há um bom tempo para esses estudos. A primeira reflexão é a ideia de silenciamento, que na verdade é uma crítica, que a Grada tem colocado nas suas obras, nas suas reflexões, nos seus vídeos também, performance. A ideia de silenciamento, que na verdade é uma crítica à branquitude, senhorial, que foi proprietária de pessoas que foram escravizadas, pessoas negras. E logo no início aqui do Memória da Plantação, no capítulo 1º, a Grada utiliza uma imagem metáfora da ideia de silenciamento, que era um instrumento utilizado pelos proprietários, pessoas que foram escravizadas para silenciar aquelas pessoas que eram colocadas como posses da branquitude. E ela utiliza uma imagem que era um instrumento metálico posto na boca e envolvia todo o rosto da pessoa na lateral também. E para a Grada, esse instrumento materializava, era uma metáfora de algumas questões, não só a questão exposta da posse, da propriedade de uma outra pessoa, mas também, imediatamente, a questão do silenciar, porque a pessoa ficava impedida de falar. Então, aquelas pessoas que foram escravizadas, que se rebelavam diante dos senhores, dos irmãs, das violências diversas, eram acometidas desse instrumento de silenciamento. Uma segunda questão, que está relacionada com a ideia de posse, e aí tem um universo ali, uma fantasia, que mistura um pouco de medo, um pouco de imposição de autoridade, de desejo da branquitude, que é a de impedir que as pessoas que se rebelavam frente às violências da escravidão comessem, comessem, utilizassem da propriedade alimentícia daqueles senhores, de pessoas que foram escravizadas e fossem impedidas de se alimentar. Então, era um mecanismo, tanto quanto de punição, quanto de impedimento para que as pessoas sobrevivessem. Então, para vocês verem como a Grada faz uma reflexão de uma imagem metáfora que concretiza uma série de desmandos de autoritarismo da branquitude, seja na forma da propriedade, na forma do silenciamento, na forma do impedimento da própria sobrevivência da pessoa. Eu vou ler um fragmento aqui, que está lá no capítulo 1º do Memórias da Plantação, página 34, para a gente compreender o que a Grada está querendo dizer com esse mecanismo de poder e de silenciamento que era colocado, com essa imagem metáfora ali, inclusive refletindo sobre a questão da boca, do falar. Ouçam bem. Nesse cenário específico, a boca também é uma metáfora para a posse. Fantasia-se que o sujeito negro quer possuir algo que pertence ao senhor branco, os frutos, a cana-de-açúcar e os grãos de cacau. Ela ou ele querem comê-los, devorá-los, desapropriando assim o senhor de seus bens. Embora a plantação e seus frutos, de fato, pertencem moralmente ao colonizado, ou colonizado, o colonizador interpreta esse fato perversamente, invertendo-o na narrativa que lê tal fato como o roubo. Então percebo como há uma inversão, toda uma fábula, uma narrativa que é colocada ali, que a sujeita inverte os polos de domínio, no branco com o negro, no negro com o branco, em dizer, você está silenciado, está interrompido, e não pode tomar posse daquilo que deveria ser seu. Então é uma ficção que é construída aqui de maneira muito fantástica, mas que envolve uma série de desejos, de medos e de inquietações e de autoridades que estão se instituindo em instrumentos que são instrumentos de violência e de silenciamento, como a própria Grada coloca. No alto desses cinco minutos, claro, eu lembro você de deixar aquele like que ajuda demais. Gente, esse canal não é monetizado, mas pretende ser. Dá um seu like que ajuda demais, o seu comentário também. Deixa aí se você já leu alguma coisa da Grada Quiloma, já ouviu algum vídeo dela, uma performance, há obras dela expostas aí em São Paulo ou em outras regiões, enfim. Um segundo conjunto de reflexões que eu queria trazer para vocês, que é da Grada, é a denúncia, ou melhor, o anúncio, de uma perspectiva, de uma abordagem de descolonização do conhecimento. Essa abordagem já apareceu aqui no canal, em outras autoras negras, e aí eu estou falando da Denise Feira da Silva, estou falando também da Djamila Ribeiro, que são autores que, em boa medida, convergem nessa perspectiva, né? Em anunciar, em criticar, aqui com a Grada, no caso, que palavras como conhecimento, ciência, erudição, estão envoltas e atravessadas pela autoridade, pelo poder e autorização racial. Para a Grada, as perguntas sobre o que é o conhecimento, o que é o conhecimento científico, o que é dito como erudito e como popular, são sempre marcadas, ou estão sempre atravessadas pelos marcadores de raça, e marcadores de classe também, mas especialmente de raça, porque a preocupação do tema do colonialismo é uma centralidade aqui na Grada Quiloma, né? Inclusive, o título do livro, Memórias da Plantação, joga muito com esses mecanismos, né? Os locais de assujeitamento na plantação, os locais de ressignificação da negritude, que são através da memória, né? E, como a gente viu, é uma memória que é corporificada, né? Na ideia do silenciamento e tal, e na ressignificação disso, na inviação dos polos. Sobre a descolonização do conhecimento, e a Grada vai desenvolver muito bem isso, ela vai anunciar que o próprio saber científico desenvolvido nas universidades também desenvolve mecanismos de silenciamento, né? Máscaras de silenciamento, de assujeitamento de pessoas negras, ainda hoje, não só no período de escravização de pessoas negras, mas hoje, passados alguns séculos, existem mecanismos de silenciamento que são tão ou mais fantasiosos e subrepetícios e cruéis quanto aqueles mecanismos que limitavam a questão corporal das pessoas. Eu vou ler um fragmento aqui pra gente compreender um pouco como é que essa objetificação, esse é o termo que a Grada utiliza, é materializada, né? Como um mecanismo de colonização do conhecimento, colonização da vida das pessoas. Ouçam bem. Isso já tá mais à frente no texto, no capítulo 2, se eu não me engano. Tá na página 51 do livro Memórias da Plantação. Tal posição de objetificação que comumente ocupamos, esse lugar da outra idade, não indica, como se acredita, uma falta de resistência ou interesse, mas sim a falta de acesso à representação sofrida pela comunidade negra. E é aqui uma denúncia muito sutil, muito sensível e profunda também da Grada, no sentido de que, às vezes, a produção acadêmica de pessoas brancas e que tentam falar um pouco dessa outra idade, desse silenciamento de pessoas negras historicamente, na verdade, há por trás disso uma substituição de representação. Vocês conseguem compreender bem? É como se uma pessoa branca estivesse tentando estar no lugar de uma pessoa negra, substituindo a representatividade dela, as suas dores, os seus sofrimentos. E a Grada faz essa crítica, essa denúncia. Não é que nós não tenhamos falado. O fato é que nossas vozes, graças a um sistema racista, têm sido sistematicamente desqualificadas, consideradas conhecimento inválido. Ou então, representadas por pessoas brancas que, ironicamente, tornam-se especialistas em nossa cultura e mesmo em nós. Então, vejam que os mecanismos de poder, de autoridade racial, que estavam colocados nas máscaras de silenciamento, também são desenvolvidos nos discursos científicos e teóricos na universidade de saber acadêmico. Só que aqui há a pretensão da universalidade, da validade e autoridade científica, como se fosse um saber neutro e apartado desses marcadores de raça que atravessam a estrutura que é da modernidade, que é a estrutura da ciência, da universidade, enfim. E a Grada é muito precisa nessa crítica. Fica a dica aí para vocês conhecerem um pouco mais o pensamento e as obras dessa artista, dessa teórica muito interessante, muito vívida. É isso, 10 minutos de vídeo. Estou muito feliz de estar falando um pouco mais sobre a Grada e a Quilomba. Like, comentário, inscrição, dê uma maratonada nessa playlist aí. E valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.